Boa tarde, eu tenho um horário com o doutor Pink. Eu tinha um primo que estava assim, querido senhor, vivia moado, pra baixo, não viu o ônibus que vinha. Estreia nesta semana, na telona, um filme de Elvésio Raton. Uma história fantástica inspirada na obra do escritor Murilo Rubião, o Lodo. Manfredo, funcionário de uma empresa de seguros, se sente deprimido e procura um psiquiatra, doutor Pink. O médico afirma que ele tem um verdadeiro lodaçal dentro de si e quer saber do seu passado. Mas há algo que Manfredo não deseja revelar e ele abandona o tratamento. O doutor Pink então passa a persegui-lo até mesmo em terríveis pesadelos. O passado volta de repente e a vida de Manfredo se transforma num verdadeiro inferno. Elvésio Raton conta mais. Eu sempre gostei muito das histórias fantásticas, absurdas, do escritor mineiro Murilo Rubião. E quando eu descobri esse conto, o Lodo, que é uma pequena joia de oito páginas, eu fiquei encantado porque é um conto que tem várias camadas, muitas possibilidades de leitura e percebi que ele poderia render uma bela adaptação para o cinema, principalmente porque ele é um conto muito rico visualmente. Nós então trabalhamos no roteiro, desenvolvemos mais a trama, desenvolvemos os personagens, criamos novos personagens e chegamos a um roteiro que me satisfez muito e que nós filmamos completamente em Belo Horizonte. Nesse filme, o Lodo, foi a primeira vez que eu trabalhei somente com atores de Minas. Ótimos atores, vários deles do grupo Galpão. E o fato de serem todos atores de Belo Horizonte me permitiu fazer um trabalho intenso antes das filmagens para encontrarmos o tom certo de interpretação dessa história absurda e realista ao mesmo tempo. E esse trabalho foi muito bom devido à afinidade que já havia entre os atores e ao fato de que vários deles também já tinham trabalhado comigo em outras produções. Isso favoreceu muito o trabalho e nós atingimos um nível muito elevado de interpretação. Nesse filme, nós buscamos lugares em Belo Horizonte para marcar a trajetória diária do protagonista, da casa para o trabalho, do trabalho para a casa e a escolha dos edifícios, das casas, dos interiores onde filmamos. Toda ela foi na direção de criar essa atmosfera meio gótica do filme, um pouco sombrinha, que vai em progressão. E a cidade surge quase como um personagem nessa história. Belo Horizonte está muito bem no filme e cria uma atmosfera fantástica para a gente contar a história. Estreia nesta semana, na telona, de Elvésio Raton, a história fantástica inspirada na obra do escritor Murilo Rubião, O Lodo. Então, programe-se e divirta-se. Eu posso ajudá-los, senhor Manfredo.